As crianças de hoje em dia estão muito frescas, tem muita coisa pra se divertir, a gente não precisava de nada pra se divertir! O que a gente precisava pra se divertir? Papel e caneta, só! Pra jogar stop! Quem jogou stop aqui? Vocês estão jogando errado, que não era stop, era... Uuuuh... Tinha que ter esse derrame no meu... Uuuuh... E aconteciam umas coisas engraçadas no stop, lembra? K, Y, W, Z... Aí você falava, não, não dá pra jogar essas letras! Sempre tinha um nerd que falava, não dá sim! Quem te chamou japonês? Cusão, vai estudar pro ENEM! Não, era muito legal você jogar... Uuuuh... Lembra do stop? Tinha umas figuras, sempre tinha, tinha o cara, o mini gay, todo mundo tem um amigo que é gay desde criança, sabe quem é? Que é uma criança viada, todo mundo sabe que ele é viada! A gente ia brincar, ele não era café com leite, ele era cappuccino! Ele era uma criança bicha! Ele sabia todas as cores, pink, fúcsia... Mas que porra é fúcsia, velho? Porque o stop ele te proporcionava... Você podia inventar cores, né? Fala, que cor é essa? Abóbora, cor abóbora... Cor platinado, cor... Platinado... Que cor que é essa? Brisa da noite, cor brisa da noite... Meu pai comprou um carro brisa da noite... Que a gente tinha isso, de poder arrumar... O catálogo da Souvenir é tudo tirado num jogo de stop! Verdade! Qual cor que você vai pintar a sua casa? Brisa da noite! Não, a gente tinha isso! Eu era o cara que não era inteligente, mas eu era esperto! Por quê? Porque eu não era inteligente de lembrar das coisas... Mas era ligeiro, porque na hora de corrigir... Falava lá, carro com F... O que você colocou lá, Marlon? Ele falava, furgão! Eu já ia escrevendo junto... Falou, Afonso tá roubando! Falou, não tô não, cara! Só tô ouvendo aqui! Já tinha colocado furgão também! Coloquei furgão também, velho! Falou, tá escrito só fú! Falou, não! Só abreviei! Tinha uma pessoa que eu odiava no stop! Uma pessoa que é a pessoa que não é inteligente! Só que ela aprendeu a escrever com um árabe! Que ela escrevia rápido pra caralho! Lembra dessa pessoa ou não? Eu tenho um ódio tão grande dessa pessoa! Porque ela não deixava você jogar! Você ia jogar e você ia falar... Uh, stop! 4D! Eu vou arregaçar, que todo mundo ia lendo dele! Não, me Diego! Fruta! Damasco! Só tinha Damasco! Não existia outra! Pode pensar agora! Pode pesquisar! Não existe! Só existe Damasco! Vou dar um tempo pra vocês! Alguém? Damasco! Minha sogra é doida! Cigarro Derby! Você já parou pra pensar que você tinha 10 anos e sabia a marca de cigarro? Derby! E aí você fala... Uh, stop! 4DD! Eu vou arregaçar! Você começava a escrever um nome e o cara falava... Stop! Você falou... Chegava a dar um pulo e ele falava... Stop! Você falou... Como assim? Já terminei! Você trouxe de casa? Que porra é essa? Você pegava pra ler... Não conseguia entender bosta nenhuma porque ele aprendeu a escrever com um médico! Era um mini médico! Você pegava pra ler... O que você colocou aqui na CEP? Ele falava... Dinamarca! Você falou... Não, tá escrito Dinamina! Falava... Dinamarca! Tá escrito Dinamina! Falava... Dinamarca! Tá escrito Dinamina! Falava... Não! É Dinamarca! Falava... Eu não culpo delas não jogar... Por quê? Porque era muito mais legal jogar antes... Por quê? Porque não tinha Google na nossa época! Quem que era o Google na nossa época? Nosso pai e nossa mãe! Que tinha a quarta série e falava tudo errado! Minha mãe falava ar-condicionador! Falava... Nossa, tá um frio! Deve ter ar-condicionador aqui! Deve ter ar-shampoo também! Então, a gente ia jogar Stop e a gente podia roubar tranquilamente! Porque não tinha um Google pra conferir as respostas! O Google é nosso pai e nossa mãe! Você ia jogar cor com A! Alaranjado! Seu amigo pegava pra conferir e falava... Não existe alaranjado! Você falava... Né, mãe! Que existe alaranjado! Ela tava na cozinha pensando... Existe! Existe! Deus! Dá um derrame, Deus! Só um... Só um tempesto, Jeová! Tchau!